Voltamos com Notícias do Campo e hoje o Viola Caipira também está especial em comemoração a esta retrospectiva, para fechar com chave de ouro. Ao invés de um cantor ou uma dupla, temos logo uma orquestra de viola. Isso mesmo, uma orquestra de violeiros. O repórter Marcelo Casagrande esteve com esse pessoal e mostra pra gente agora. A autêntica música caipira é mostrada por quem realmente domina o assunto. São 25 pessoas com histórias diferentes, que se uniram por uma só paixão. Com vocês, a Orquestra Municipal de Violas de Presidente Prudente. O dedilhar das dez cordas da viola é exato. O ritmo equilibrado das vozes e o som suave que sai dos instrumentos agradam os ouvidos. A Orquestra Caipira nasceu faz pouco tempo, em 2010, e de lá pra cá só cresceu, conquistou mais integrantes e mais espaço. Não tem aquela coisa de, ah, viola só pra quem tem 70, tem 80 anos, não é. Tem mulher que namora, quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato, que chama Gris-me-feu-tú. O repertório é extenso e leva em conta o gosto de todo o grupo. A música que cria laços com quem escuta também une quem a faz. Que o diga seu Nicolete e Dona Odete. A amizade de quatro décadas que a viola se encarregou de evoluir. Hoje são namorados e apaixonados pela música raiz. No meu primeiro contato mesmo, eu tinha sete anos, quando eu me apresentei em público, eu e meu irmão, que também foi músico, né. Infelizmente já não tá mais aqui com a gente, mas a gente era pequeno, morava em São Paulo, foi numa fábrica de laminação lá em Santo André. E a minha irmã levou a gente pra apresentar lá, nós cantamos duas músicas, foi a coisa mais linda pra nós, né. Gostar da viola, acho que antes de eu nascer eu já gostava. E depois até hoje, faz muito tempo. Nicolete e Odete formam dupla na vida pessoal e na vida profissional. Fazem apresentações por toda a região e são as armas secretas da orquestra. Em meio a tantas violas, os violões tocados por eles são sucesso garantido. Derrubamos um boi na água, deu a ordem ao convê. Enquanto as piranhas comem... Na agenda da orquestra, apresentações em todo o Oeste Paulista. A missão dos violeiros é levar a música a raiz adiante e fazer o possível e o impossível para que ela não envelheça com o tempo. Renovar é a palavra. E o que depender do Bruno e do José Leonardo, a simplicidade da música caipira vai ter vida longa. Eu comecei a fazer aula de violão, aí meu tio, como eu não tinha violão, meu tio achou uma viola numa rua e falou, ó, toma de presente, né? Uma violinha velha. Aí eu comecei a passar o que eu aprendi no violão pra viola. E tá aí até hoje. Eu recebi o convite do maestro pra entrar na orquestra. Eu fiquei meio acanhado por saber do pessoal que já toca viola há 30, 40 anos e tal. Eu vou chegar lá e vou passar vergonha, né? Você pensa em se abandonar? Não, nunca. Essa eu vou levar pra vida inteira. Jamais. Não tem como? Não, não tem. Faz parte do... Parece que corre no sangue, né? Tá. Acordo de manhã, já com vontade de ir lá e correr e pegar a viola. Dos mais novos aos mais experientes, a cada nova canção, mais um capítulo de uma vida dedicada à música é escrito. A história do São Antônio Arantes com a viola começou lá atrás, na década de 1970. Uma paixão que começou meio que por acaso e aos poucos foi ganhando forma, né, né, São Antônio Arantes? Como que começou essa história sua, essa relação com a música caipira? Através do rádio, né, naquela época só existia rádio, ouvindo, tinha um carreiro de Pardim, Felipe Tinoco e outros aí, e sempre com vontade de tocar viola. O senhor pensa pro futuro, quando a sua relação, a relação da orquestra com a viola e com a música caipira daqui pra frente? O meu sonho é continuar e possivelmente chegar até São Paulo lá, pra ser visto pelo país inteiro. Isso, não tem preconceito, então eles falam a mesma língua. Acho que a viola, a música raiz, ela uniu isso aí, entendeu? Sem separação. Ah, eu sou o mais novo? Não. Eu uniu tudo pra poder fazer o que a gente faz, né? Mais do que violeiros, grandes contadores de histórias, o espírito natalino e o clima de renovação do fim do ano também são embalados pela boa e velha música raiz. E o Notícias do Campo Especial deste sábado termina aqui. Semana que vem eu volto com as informações do agronegócio que viraram notícia em 2013. Muito obrigado pela sua companhia. O Notícias do Campo te deseja um feliz Natal. Um ótimo fim de semana. Um forte abraço. O Notícias do Campo Especial deste sábado. Um ótimo fim de semana. 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 Um ótimo fim de semana.